Toda a reunião anterior, considerar aprovado e solicitar sua subscrição, essa reunião se destina a receber, discutir e votar, proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios dos senhores João Nilton Castro Martins e Jesus Souza Ramos, respectivamente, subintendente e gerente executivo do Banco de Desenvolvimento do Nordeste, publicado em diário legislativo 19 de 6 de 2019, em resposta ao requerimento 860 de 2019, informando que, no período de maio de 2016 a abril de 2019, foram aplicados R$ 15.109.500.000 em toda a área de atuação do Banco do Nordeste e R$ 400.951.000 no Estado de Minas Gerais, o que corresponde a R$ 2,7 do valor total. passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão de votação e proposição da comissão. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao membro efetivo desta comissão, deputado Leandro Genaro. O chefe, aqui, ó. Pode ser daqui, né? Não, eu tenho que sair, você já vai presidir, né? Eu só apoiar aqui. Bom deputado, tudo bom? Sobre a mesa, o requerimento do deputado, Betinho Pinto Coelho. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada a audiência pública para debater o potencial da produção de etanol a partir de subprodutos da fabricação da cachaça. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Gil Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita desta comissão para conhecer o projeto Home Biogas ou Home Biogas no estado de São Paulo. Trata-se de um sistema doméstico avançado de biogás, considerado eficiente e de fácil utilização porque cabe em qualquer quintal, transformando diariamente restos de comida doméstica e esterco animal em gás de cozinha limpo e fertilizante líquido. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Requerimento, deputado Gil Pereira. Deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita desta comissão ao quarto Fórum GD Centro-Oeste, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto de 2019 em Goiânia, Goiás. Participaremos da mesa de abertura do evento e faremos uma palestra de políticas públicas de Minas Gerais para o desenvolvimento da geração distribuída. Este fórum tem como objetivo reunir a cadeia produtiva do setor de geração distribuída com fontes renováveis e discutir oportunidades de negócios, barreiras regulatórias, barreiras jurídicas, tecnologias inovadoras, financiamento, capacitação e perspectivas de crescimento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Gil Pereira. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater a autorização do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para a construção de barragens de contenção de água maiores no semiárido. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Gil Pereira. Deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3A do Regimento Interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SEDECTES, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, em Belo Horizonte. Pedido de providências para que sejam implantadas usinas solares fotovoltaicas flutuantes no projeto Jaíba e nas barragens de Irapé e Três Marias. Há exemplo do que está sendo feito na usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Finalmente, requerimento, último requerimento, deputado Gil Pereira. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6, do Regimento Interno seja realizada a visita ao Sindicato Intermunicipal das Empresas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para apresentar os objetivos da comissão e sua visão sobre a revisão da RN 482, barra 2012, da ANEL, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinada a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Amém.